Bom dia, Berimbau, bom dia quem nos ouve através da nossa rádio, nossa querida Rádio Nova Era. Satisfação enorme, eu fico muito contente você abrir os microfones da rádio para nós estar passando um pouco aí do que a gente está fazendo aqui na nossa Jardim Alegre. Então, Berimbau, como você falou, nós estamos pedindo para quem vier para Jardim Alegre que use máscaras, né? Nós temos a nossa barreira, a barreira pessoal, que está ali orientando o pessoal ele está pedindo, né, pedindo para que se torne um uso obrigatório da máscara porque a máscara nos ajuda, segundo os estudiosos, diminui em 70% o risco de você estar contraindo o vírus, o coronavírus, né? Então, olha para você ver, não só para Jardim Alegre, mas você que ama a sua vida por favor, coloque máscara nesse momento, a máscara é muito importante, mas muito importante mesmo você vai conversar com as pessoas, utilize máscara, utilize bastante álcool em gel você vai adentrar um comércio por favor, a gente está vendo aqui na nossa cidade, hoje a gente já teve a maioria, aí eu vou dizer 80% das pessoas já estão utilizando máscaras eu fiquei muito contente, o pessoal está ouvindo graças ao bom Deus nós não temos nenhum caso, nenhum caso suspeito na nossa cidade então isso aí a gente fica contente, todos os nossos funcionários, na maior parte estão usando, utilizando as máscaras e isso aí vem ajudar a inibir, né, que desenvolva essa doença, essa epidemia na nossa cidade aí então a gente optou por isso, conversamos com as autoridades sanitárias do nosso município e eles nos recomendaram, né, uma das recomendações mas lembrando, nós temos a barreira na entrada da cidade a outra barreira muito importante, Berimbau, é também na casa você não deixe chegar essas pessoas na sua casa hoje, nesse tempo, agora não é tempo de visita então essa é a segunda barreira e a terceira barreira, né, é a máscara pra você não deixar entrar nada de diferente no seu organismo então a barreira é uma barreira muito boa, né, a máscara então nós temos três barreiras então é a barreira da cidade a barreira do portão da sua casa e a barreira mais importante de todas é a máscara, chegamos aí que a barreira mais importante é a máscara, né Prefeito, no caso da máscara, por exemplo, existe eu estava observando aqui o decreto que existe a previsão de uma multa teria pro comércio que, por exemplo permitir que alguém entre sem a máscara e também pro cidadão como é que vai funcionar essa questão da multa? Olha, no primeiro momento a gente só está, nós estamos só advertindo, né aí a gente está pedindo, né com carinho agora se a pessoa se recusar aí sim, aí a gente pede com carinho a pessoa normalmente todo mundo está entendendo, né, Berimbau todo mundo está entendendo a necessidade não é questão só da pessoa de todos nós termos que usar então, mas a gente está, no primeiro momento a gente só está dando um alerta, né mas aí, se a pessoa persistir o comerciante persistir em deixar as pessoas entrar pra ter contaminação aí a gente vai ter que, né infelizmente vão ter que usar isso aí mas de preferência não é chegar nesse ponto nesse consenso que o importante pra nós é a vida e não ficar fazendo penatrito, multa, nada disso multa pra nós não é importante o importante pra nós é que a pessoa e que dê tudo certo, né A questão do comércio como é que está aí, prefeito? A questão do comércio você fala no sentido de fechamento Não, está funcionando normalmente né, graças a Deus está funcionando normalmente o pessoal tem atendido as recomendações então está trabalhando tudo normal como os outros municípios vizinhos nossa, então estamos trabalhando aí de uma forma bem cuidadosa pra que não se alasse esse vírus na nossa região, né E essa questão da aglomeração de pessoas seja no comércio no perímetro urbano aí nas ruas é algo também que o município tem observado, né Perfeito o distanciamento social nós temos o isolamento social onde a pessoa fica em casa e o distanciamento social o que que é? Você manter a distância de dois metros uma pessoa da outra isso contribui bastante você utilizando máscara e ficando dois metros uma pessoa da outra não cumprimentando pegando a mão como a gente tem esse costume, né esse costume agora infelizmente é nesses dias de pandemia a gente tem que tomar cuidado né Berimbau então a gente tomando esse cuidado possivelmente nós vamos ter que nós vamos ficar mais aí tranquilos em questão da transmissão do vírus com certeza nós vamos aí ficar livres desse vírus aí se você observar as normas seguir certinho obedecer nós vamos ter aí passar tranquilamente sem muitos problemas ontem ontem eu vi uma informação até publicada pela assessoria de imprensa do prefeito mudando agora um pouquinho de assunto de um tanque pipa que a prefeitura comprou são os projetos a melhoria de qualidade de vida as conquistas do município que mesmo com a pandemia esse trabalho continua né prefeito isso continua em várias áreas várias obras continuam né são recursos garantidos pelos governos e assim a gente já tinha adquirido antes desses problemas coronavírus nós já tínhamos adquirido e olha chegou numa boa hora quando chegou a semana porque devido a falta de água essa seca que nós estamos passando né Berimbau o rio você viu o rio secando o rio também no seu blog aí o nosso rio Ivaí puxa vida tá um negócio bem difícil a seca vem assolando nossos municípios aqui do Vale Ivaí essa seca vem assolando e nós pegamos adquirimos esse caminhão justamente para levar água para essas comunidades nós temos várias comunidades aí que quando com essa seca aí começou a falta água e agora nós estamos com dois caminhões para atender melhor a comunidade aí está devagarzinho aí nós estamos atendendo e além de tudo isso está ocorrendo atrás de postos anestesiando né então aí estamos fazendo o possível para atender com melhor qualidade de vida melhor qualidade de água as nossas comunidades Prefeito esse desencaminhou para a gente uma imagem muito bonita uma imagem aérea do Lago Municipal tá ficando um cartão postal aí do município né Prefeito então Berimbau graças a Deus nós estamos concluindo também né nós já temos recursos garantidos e estamos aí essa semana aí a gente está mais o pessoal está trabalhando possivelmente semana que vem já começa a parte de iluminação estamos só aguardando a empresa começar a parte de iluminação o Lago também já vai ganhar iluminação vai aos acessos do Lago já vamos pedir para fazer os acessos do Lago também então possivelmente até no final do mês de maio junho aí nós devemos estar aí liberados para fazer caminhadas em torno do nosso Lago com caminhadas noturnas né aí vai vir outras partes de obra tem mais um campo sintético também junto ao Lago conseguimos aí graças ao deputado Douglas Fabrício Alexandre Cury Rubens Bueno Tercírio Turino ganhamos várias emendas aí para nós estar fazendo bastante coisa em volta desse Lago a nossa aí deixar um parque ecológico muito bonito Prefeito só para a gente encerrar aqui e voltar nessa questão das máscaras que existe uma orientação da Regional de Saúde de Vaipurã que as prefeituras ao orientar as pessoas ao fazer o uso de máscara sempre orientar também que as pessoas confeccionem as máscaras podem fazer de pano não usar aquelas máscaras que elas são para o pessoal da saúde porque às vezes esse PI pode faltar para o pessoal da saúde então orientar as pessoas que existe pela internet tem pessoas que estão fabricando então procurar essa máscara que é lavável que a pessoa mesmo pode fabricar em casa para evitar também faltar aí para os profissionais de saúde Perfeito Olha Berimbau é isso mesmo realmente é isso aí vamos deixar as máscaras aí de profissional para os profissionais e nós possamos nós podemos aí estar como o pessoal tem autoexplicativo na internet a gente tem como se fazer máscara o nosso brasileiro é muito inteligente eu acredito na nossa nação que a nossa nação é formidável a gente vê em relação aos outros países nossa nação sempre ela é criativa é uma nação muito criativa eu admiro muito o nosso povo pela criatividade que nós temos nosso povo ele é super criativo e consegue sempre se sobressair as máscaras confeccionadas em casa elas também elas como nós mandamos nós passamos também os procedimentos como se fazer como se fazer para utilizar elas lavando com ar de sabão depois passando ferro de preferência põe na água de que boa então olha que estiver lavando põe na água de que boa para matar os micróbios depois que põe para enxugar depois passa com ferro e ela vai estar podendo ser utilizada e protegendo nós e deixar as máscaras dos profissionais para os profissionais muito bom recado da nossa 22ª regional isso aí para ajudar melhor aí conter esse coronavírus mais um recado para Jardim Alegre ou região prefeito à disposição olha eu quero desejar a todos um bom final de semana agradecer o nosso bom Deus vamos estar sempre em oração a cada dia mas né pedindo a esse bom Deus aí que nos abençoe que esse coronavírus não dure que ele vai embora e enfim vamos pedir a Deus e gente olha Brimba eu quero deixar um recado especial eu vou falar de obediência o que é obediência obediência gera vida a desobediência gera morte eu vejo as pessoas pulando canteiro eu vejo pessoas furando barreira para que isso gente vamos obedecer tem que passar ali paz com amor e carinho né eu acho que quem pula canteiro quer esconder alguma coisa né não é só cortar a volta não tem alguma coisa que não está legal então vamos passar pelas barreiras sanitárias obedecer que falam para as autoridades o que as autoridades de saúde tem falado para o nosso povo obedeça porque é muito simples ali num trevo a velocidade é 60 por hora você passa em 80 isso é quando você tem um acidente vai ter vítimas né e 60 por hora então é questão de obediência a mesma coisa a gente está falando vamos obedecer obedeça a autoridade obedeça o que a pessoa está falando escute o que as pessoas falam você vai ver a obediência gera vida e nesse momento de pandemia eu peço para toda a população não só para a nossa de Jardim Alec quem estiver ouvindo a nova era agora obedeça o que o pessoal está falando isolamento não é tempo de visita fique em casa né hora que for sair utilize máscara hora que chegar né então faça o possível para não se contaminar né eu quero agradecer isso aí e quero pedir ao nosso povo que nos ajude nesse momento tão difícil tá ok obrigado prefeito parabéns aí pelas atitudes e dizer que a gente está aqui sempre à disposição tá bom eu que agradeço um grande abraço a todos fiquem com Deus